Hoje é o dia internacional da mulher, todas merecem receber flores, não apenas aquelas que desabrocham num lindo jardim e são colhidas para serem ofertadas ou mesmo as que são encontradas nas floriculturas. Eu falo de flores que possam ter um significado maior, flores que possam representar a amizade, o carinho, o respeito, o amor, o profissionalismo, a autoconfiança, a misericórdia, a beleza interior, a alegria, a paz, a solidariedade, todos os frutos do espírito e da alma, flores que possam ser colhidas no jardim da vida de cada mulher, flores que possam ter sido cultivadas depois de muitas tempestades, muitos problemas, muitas superações, flores cujas pétalas não caiam facilmente devido a qualquer vento mais forte que sopre em suas vidas, flores que sejam perfumadas como as rosas, mas que tenham a elegância das orquídeas, a alegria das margaridas e a durabilidade das sempre vivas, flores que sejam coloridas como as azaleias, as papoulas e tulipas e que possam, como suas infinitas matizes, colorir o dia a dia de cada uma, mesmo que os dias por vezes sejam tristes e cinzentos, flores que independente do nome, que possam ser fortes, firmes, não perecíveis, sejam brasileiras ou internacionais, floresçam no verão árido, no inverno ou no campo, sim, hoje as mulheres merecem flores, ou melhor, não só hoje, mas sim todos os dias, afinal, o dia da mulher não é apenas o 8 de março, mas sim todos os dias, afinal este ser que tem o dom de gerar a vida, luta sem cessar, em todos os lugares e em todos os dias. E essas mulheres merecem flores, talvez flores que elas mesmas colham, por tudo que fizeram em suas vidas, desde o momento em que vieram ao mundo. Mulher, que o seu dia seja lindo, colorido e perfumado como as flores. Parabéns pelo Dia Internacional da Mulher.